E fala rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre um assunto que vocês me perguntam muito, que é quem que vai ser campeão do campeonato português, o Porto ou o Benfica? Mas antes de lembrar vocês que o meu Instagram tá na descrição, segue lá que é muito importante, é Thiago Lealtics, então me segue lá por favor. Antes também eu quero que vocês comentem aí quem que vocês acham que vai ser campeão e o porquê. No vídeo aqui eu vou trazer alguns dados do campeonato e fazer tipo uma simulação aí bem simples pra gente ter uma ideia mais ou menos de quem que vai ser campeão. Ah, Thiago, por que você vai falar só do Benfica e do Porto? Porque na minha opinião, galera, vai ser os dois times que vão brigar pelo campeonato português. Pra mim esses dois times estão com uma equipe melhor e estão com um desempenho melhor no campeonato, então eu acho que essas duas equipes que vão brigar pelo título. Pode acontecer do Sporting ou do Braga dar a louca e ganhar tudo até o final do campeonato, pode acontecer, mas eu vou falar aqui do Porto e do Benfica. O campeonato português tá na rodada 22, acabou de acabar a rodada 22, então pra acabar o campeonato ainda faltam 12 rodadas. 12 rodadas pra acabar o campeonato, porém, dessas 12 rodadas, uma rodada é o confronto direto entre o Porto e o Benfica. Então dessas 12 rodadas, uma é confronto direto, vamos tirar esse confronto direto e vamos fingir que falta 11 rodadas pra acabar o campeonato. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar as últimas 11 rodadas desses dois times pra gente ter uma ideia de como que foi o desempenho deles e fazer uma simulação das próximas 11 rodadas. Então desde a rodada 12 até a rodada 22, que acabou de acabar, foram 11 partidas. Dessas 11 partidas, o Porto ganhou 8 partidas e empatou 3. Então o Porto tá invicto nas últimas 11 partidas e somou 27 pontos com 8 vitórias e 3 empates. Já o Benfica, nas últimas 11 rodadas, ele ganhou 10 partidas e perdeu uma pro Porto Monense. Então nas últimas 11 rodadas, o Benfica somou 30 pontos. Então nas últimas 11 rodadas, o Benfica somou mais pontos que o Porto. Porém, não passou o Porto na liderança, porque o Porto já tinha acumulado alguns pontos no começo do campeonato, ele tinha aquela gordurinha pra gastar, mas acabou já a gordura, porque a diferença dos dois agora é de um ponto. Então a gente já sabe quantos pontos fizeram o Porto e o Benfica nas últimas 11 rodadas, a gente já sabe como foi o desempenho das duas equipes. Vamos fingir que os dois vão continuar com menos desempenho. O Porto vai ganhar 8, vai empatar 3 e o Benfica vai ganhar 10 e vai perder 1. Então se a gente somar os pontos que esses dois times já tem hoje, mais os pontos que eles vão somar nas próximas 11 partidas, que vão somar entre aspas, o Benfica acabaria campeão com 83 pontos e o Porto em segundo com 81. Só que tem um porém muito importante, tem um confronto direto entre as duas equipes na 24ª rodada do campeonato português. Lembra que eu tinha falado que faltava 12 rodadas, porém eu só vou contar 11, porque tem um confronto direto entre as duas equipes? Então faz de conta que essas duas equipes mantêm esse desempenho que eu acabei de somar, onde o Benfica acaba sendo campeão, porém o Porto ganha o confronto direto. Então mesmo que o Benfica some mais pontos que o Porto nessa reta final, o Porto acabaria sendo campeão por causa do confronto direto, se ele ganhasse. Então se essas 11 rodadas o Porto for pior que o Benfica, como foi nas últimas 11, porém ganhar o confronto direto, o Porto acabaria com 84 pontos e o Benfica com 83. Ia se manter essa diferença de 1 ponto. Então o Porto acabaria campeão. Mas se o Benfica e o Porto manterem esse desempenho e o Benfica ganhar o confronto, o Benfica vai ser campeão. Foi uma simulaçãozinha que eu fiz aqui com vocês, pegando os últimos 11 jogos dos dois times, pra gente ter uma ideia de como que foi o desempenho deles, e a gente fingir que eles vão manter esse desempenho, tá? Pode acontecer do Porto ganhar tudo ou perder tudo, pode acontecer do Benfica ganhar tudo ou perder tudo, isso é bem relativo. Mas fingindo que eles mantenham esse desempenho, vai acabar assim o campeonato. Pra resumir, o que eu acho? Eu acho que esse confronto direto entre os dois na 24ª rodada vai ser muito, mas muito importante pro campeonato. Mesmo que esse confronto aconteça na 24ª e ainda vai faltar 9 rodadas, eu acho que esse confronto vai definir muita coisa. Eu acho que tipo, 60, 70% do campeonato português vai se decidir ali no confronto entre o Porto e o Benfica. Agora, se der um empate entre os dois, aí buga minha mente. Aí eu já não sei mais o que fazer. Tô brincando, se der um empate entre os dois, o Benfica acaba sendo campeão com 84 pontos e o Porto com 82. Então, essa é a simulação que eu fiz. Lembrando a vocês que eu peguei o desempenho das últimas 11 rodadas e eu coloquei como se eles fossem manter, tá? Eu não tô falando que vai acontecer isso ou não sei o que, não. Só fiz uma simulaçãozinha aqui com vocês, uma brincadeira bem simples, bem rasa a simulação. Muita gente perguntava pra mim quem que eu acho que eu vou ser campeão. Eu não sei nada porque é muito difícil, cara. Não tem como você decidir um campeonato faltando 12 rodadas. Mas dá pra gente fazer essa brincadeira que eu acabei de fazer com vocês aqui usando alguns dados. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido meu raciocínio porque eu sou muito ruim pra explicar. Então, se não, eu fiz esse vídeo de besteira. Ninguém vai entender nada e vai ficar uma merda o vídeo. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se você não for inscrito. Me siga no Instagram, ThiagoLeonelTix, tá na descrição. E também comenta aí quem que vocês acham que vai ser campeão e o porquê, beleza? Eu quero saber a opinião de vocês. E até o próximo vídeo. E tchau!